Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, estamos de volta aqui no FIFA 14 de PS2, e vamos levar continuidade a nossa série de modo jogador mano, e hoje tem aquele jogo esperado mano, até agora né, que é a Copa da Inglaterra aí, no caso aqui é a Copa da Inglaterra, na época, que é a Taça da Liga da Inglaterra, no caso nem FA Cup ainda né, a Taça da Liga da Inglaterra, a gente vai enfrentar aí o Leicester, acho que é 32 alvos de final ainda né, tem muita coisa, muita coisa mesmo, muita partida, ou 32 alvos de final ou 16 alvos de final, não lembro, mas estamos aí né, Burnley, temos o Leicester pela Copa, e também temos o Bolton né, Bolton que bem afastado já da Premier League, faz um tempo, né, e vamos enfrentar esses 3 times, beleza? Bom, deixa eu mandar os salvos aqui, antes de a gente começar né, queria mandar um salve aí, pro Vitinho Gamer mano, tamo junto, Pedro Lucas, Renan 2K, Vitor Marcelo, Jedson Vieira, Pedro Soares, Guilherme e Rafael Vitor, se você quiser salve, deixa nos comentários, que eu vou estar mandando no próximo episódio de FIFA, beleza? Lembrando que cada salve, em vídeo, no vídeo que você comentar, tipo de FIFA, vai sair no próximo vídeo de FIFA, se você comentar no episódio de Rumo Estrelato, vai sair no Rumo Estrelato, e Master League também, e assim vai. Bom, tarefa de jogador é peça a bola, alcance o sucesso de 40% ou mais, ao pedir passe né, no caso a ideia é muito fácil, passe bem para escolher, eu consigo uma porcentagem tá, ideia é muito fácil. A sorte é que as tarefas de jogador tá vindo muito fácil, dá para a gente conseguir muito ponto né cara, isso que é bom. Bom, bora lá então, Burnley, nem sei se é fora de casa ou em casa, nem percebi ali. Está tudo numa pilha de nervos, eu sou o Hélder Conduto, e hoje contamos com os comentários do David Carvalho, neste escaldante desafio do futebol. Olha, eu também não consigo escapar a essa pilha de nervos, para este encontro escaldante. Ninguém joga a feijões, ninguém quer perder. Gente, vamos jogar em casa, então, bora lá mano, partiu aí, jogo contra o Burnley, só vamo hein. Boa, passe hein. Uh, entendi o que ele queria fazer, se se decruzou, se chutou. Olha os caras chegando, eu. Droga mano, tomamos gol. Inks. É igual do Burnley mano, um a zero para os caras. Podio. Uma falha da defesa insana, hein. E o passo errado ali, o cara deu, uma finta ali, nossa, tirou bem bonito do cara, hein. E jogou no cantinho, não vai desperdiçar né, tá lá. Burnley. Um a zero em cima de nós. Boa foto daqui. Ah, muito longe. Muito longe mesmo, hein. Os caras de longe, longe não, fora da área. Não deu em nada não. Boa. Uh, boa jogada velho. Eu pedi, mas não era tempo não. Para jogar muito rápido. Do que a partida poderia parecer. Que jogada, hein. Muito boa. Voltou, Fabrini. Boa. Faz caramba. É. Boa mano. Caraca, essa dupla está brilhando, hein. Fabrini e eu mano. E tá lá. Caraca, boa mano. Boa, boa, boa. Só de tabelinha. Ultimamente, tá sendo só de tabelinha. Foi impossível. E tá lá. Uh. Ah, uh. Batamos mano. Boa, passei no velocidade. Passei do último também. O cara voltou para buscar. Ah mano, demorou muito para virar. Tinha pedido para virar. Não, assim não, cara. Pedi para ele chutar, mas... Não era para cabecear não. Obrigado, diz o guarda-rede. Os caras de novo. Boa, goleiro. Boa, mano. Olha só, os caras riscaram o fora da área mesmo. O goleiro estava lá, velho. Boa. Peguei na velocidade, hein. Que isso, meu irmão. Vai. Não. Isso. Boa, 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 boa. Vai, caramba. Ah, não acredito, mano. Pô, maluco deixou... O maluco ficou na frente, cara. Passaram para mim aquela hora. Vai. Ah, mano. Deixe ter voltado para ele. Está bom. Caramba, até agora. Que maluco, meu irmão. Me atrapalhou hard, hein. Que isso, rapaz. Cruzamento. Vou pegar não, maluco. Vê se cê falta. Caraca, velho. Fiquei lá no chão o maior tempão. Impedido. Caramba, ia cê falta ali. Poderia ser muito prego. Eu tô revoltado ali, ó. Porque eu queria a falta, mano. Eu queria a vantagem, não, vi. O cara me arrebentou ali, mano. Passa em profundidade, hein. Que isso. Boa, zaga. Isso aí, mano. Olha ele na primeira trave, cara. E isso que eu tô fazendo lá, mano. Não, não, não. Isso. Geralmente, depois... Não, porque eu fiz isso, ué. Não, porque eu fiz isso de novo. Ah, e nunca que eles irem levar no contra-ataque, também. Ah, cara. Não deve ter feito isso, não. Bem mole. Dá pra levar a maça e jogar no cantinho do goleiro. Droga. Vai. Vai, garoto. Não. Mas calma, velho. Acabou. Caraca, mano. Não tô acreditando. Falo isso porque tem muita jogada que a gente... ...peria ter decidido o jogo e... ...defeição, né. Felizmente. Mano, ó. Tirei nove e... Não consegui ser o melhor do jogador do jogo, né. Melhor em campo ali, a pontuação. Acho que tem que tirar dez mesmo, cara. Tirar dez aí pra... ...consigir um ponto extra a mais depois, hein. O treinador do Brasil afirmou que ter grande competição para cada posição é essencial. Impressionado com a recente forma do avançado do avançado dos Fabiano, Alexandre Pato, Neymar e Samuel Cadeste, mano. Caraca. Enquanto esses caras não saírem da reta, eu não vou ser convocado, mano. Mas até que tô melhorando minha média nos últimos jogos, né. E agora, mano. Chegou o momento tão esperado, né. O jogo contra o Leicester. Vamos jogar em casa, ainda bem. E... Cara, só vencer, cara. Só vencer, porque agora vai ser o jogo único, né, cara. Não vai ser em um jogo de ida e volta. Ou quem empatou, né. Passa quem... Quem fez gol fora, não tem nada disso. Aqui é... Jogo único mesmo. E... Se quem não ganha um tempo normal, vai falar pros pênaltis depois. Então, bora lá. Fazer o que? Jogo aí contra o Leicester agora, mano. Jogo mais esperado. Nessa série até agora, né. Passa um jogão, mano. Fight for Leicester. São dois times hoje que estão na primeira divisão, na vida real. E nessa época aí... Era um time da segunda divisão, mas... Eles eram bons já, né. Aí jogavam em um... Belo nível. Bom, tarefa de jogador aí. Tem a posse de bola durante mais cinco minutos. Durante um... Ih, rapaz. Obtenha um porcentagem de 15% ou melhor na relação entre gols e remates do Baleia. Ih, rapaz. Ou seja, gente. Se a gente tiver um gol a cada quatro chutes ou cinco chutes, já tá bom, né. Já é uma boa média. Pelo menos já é um pouquinho mais de 15%. Mais ou menos isso aí. Bora lá, mano. James aí é o jogador destaque deles. Está tudo numa pilha de nervos. Bora lá, mano. Leicester. E hoje contamos com os comentários... Só vem, Leicester. Só vem, mano. Só vem. Boa, bola sobrada. Ah! É pra ter virado antes. Então vai agora. Caraca, mano. Que isso, Leicester. Que isso, Leicester. O cartão no gol. Ó, dez. O cara costuma escapou o gol, ó. Que isso, mano. Que míssil. Vocês viram, falei? Caraca, hein. Hum. Agora até se perdeu ali. Ó, os caras chegando. Boom, travada. Isso, chutão. Ó, o goleiro saindo, velho. Só pegar aqui o chuto, hein. Ah! Quase. Boa, Zaga. Isso aí, mano. E os caras passarem, não. Zaga, pelo menos, tá indo bem, né. Fizamento pra trás. Boa. Ah, cara. O cara chegou muito rápido. O ruim que quando a máquina começa a jogar assim... Com a posse de bola pra eles... O meu time não joga, né, cara. Eles perdem a bola qualquer... Qualquer movimento que eles fazem. É tipo, ou o time dele joga, ou o meu time joga. Ah, isso o time não joga, ou não joga, né. Esse é o problema. Porra que quando a gente joga desse jeito também, a marcação fica quase impossível de passar, né, cara. Esse cara não avança, não tem como fazer aquele drible com o analógico número 2, né. E sem o drible com o analógico número 2, é praticamente impossível passar. Só no contra-ataque. Caraca, olha lá, viu, a gente pede a bola, velho. Qualquer coisa a gente pede a bola. Por isso que é o mais chato. É, vai ser um jogo difícil, cara. Esperava mais um jogo melhor, né. Pelo menos se o que tá, cara. Como um jogo de posse de bola, chato. Máquina que não faz nada, né. Não, defesa, brinca aí não, cara. E aí, quase que a gente toma, velho. Caraca. E esse segundo gol que a gente toma assim hoje. Caramba, moleque de eu ficar só nisso aí mesmo, cara. Toda hora, mano. Pô, devem deixar a gente jogar, não. A gente não faz nada. Caraca, esperar um jogo melhor, mano. O jogo assim é chato, cara. Os caras dominam, mas não fazem nada. Eles querem levar a corridação, mano. Pênaltis. Não joga, eu não deixo de jogar, velho. Ó lá. Uma coisa toda da hora. Aí, quando te pega, sai. Ou é falta. Bora, Lester. Uma boa posição. Olha só, os caras chegando. Boa, Zaga. Isso. Tira, tira. Isso, goleiro. Caramba, achei que ia tomar agora. Nossa, goleiro aí não, mano. Pega pros caras não, mano. Caraca, a gente não tá conseguindo fazer nada, velho. Sabe o que é nada? Só os caras que jogam. Pega, gente. Isso é o pior é pra nós. Não é pros caras, não. Pega, pega, pega. Vai, vai. Caramba, mano. Ninguém no time não passa, velho. Apenas um minuto de compensação. Excelente defesa. Pede tempo, não. Boa. Acho que é o primeiro escanteio. Que isso? Imagina que esse escanteio, velho. Vai, 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 toca, toca. Isso. Vai. Chuta. Ah, que chute medíocre, mano. E ela manteve-se longe da baliza. Ela apanhou aquela baliza e ela vai aumentar muita força de chute, cara. Isso aí. A força de chute tá um lixo. Você viu, McSoul? Não há vencedor. Para encontrar um vencedor, vamos ao proibido. Será que a gente vai pros pênaltis de novo, cara? Na partida anterior da Copa, a gente vai ganhando os pênaltis, né? Vai ser mais difícil, já que a máquina tá apelando. Bora lá, então, mano. Tá resolvendo a prorrogação. Vamos calmar o jogo agora. Isso. Pode recuar se quiser. Agora joga pra cá. Vamos ter mais calma. Isso. Perdeu, recupera rápido. Isso. Vai. Vai, moleque. Vai. Não. Ah, não acredito. O cara, nossa, a gente tá na trave, cara. A bola volta pra ele ainda, vai pra fora de novo. Não acredito, cara. Ah, mano. Pô, agora a gente vai perder. Ó, daí? O cara perder. Isso. Tira, 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 tira. Isso, goleiro. Boa, mano. Boa. Boa. Boa, boa. Passei, filho. Vai, Fabrini. Boa, mano. Isso. Caramba. Ainda bem que o cara deu mole lá atrás. Caraca, mano, que jogo difícil, jogo chato. Tá aí. Assistência, mano. Gol do Fabrini, tá lá. 1x0 na prorrogação, hein. Tem mais uma etapa, mas... Ó, enquanto... Eficiência também já... Já aumentou ali pra gente 33%. Tá ótimo. E agora os caras tão jogando até a mais rápido, ó. Tô desconfiado que vai sair ao grande deles aí, ó. Ô, goleiro. Nosso goleiro tá indo muito bem. Tá indo muito bem, goleiro. Mas não vou elogiar muito não, porque sempre dá merda. Vai. Nossa, que passe. Ah, mano. O cara... Passa, não chegou muito rápido. O que é que não tem que cortar a luz naquele que tu deixa a bola passar assim? E... Sai correndo atrás dela. Acabar o jogo, hein. Vai acabar o jogo, gente. Não dá mole de ficar recuando a bola e a bola pegando os caras. Os caras conseguem chegar no gol. Isso aí, ó. Isso, mano. Acabou. Vamos, classificado, mano. Depois de um jogo tão chato, não te mereceu ganhar mesmo. Os caras só... Seguravam o jogo e não faziam nada. A gente... Toda vez que a gente foi atacar, a gente fez isso, gente. Os caras não criaram nada. Mereceu mesmo. Tá aí. Vitória contra o Lezze, esse é, mano. Jogo amarrado, chato, difícil. Mas tá aí. A vitória veio, mano. Estamos classificados pra próxima fase e vamos ver quem a gente vai pegar no sorteio, né. Tá aí, tarefa de equipe e tarefa de jogador também. Estão quase subindo de nível pra gente melhorar o atributo de novo, hein. Grande. Cada um por si. Se a roca 10 de Watford tem estado em boa forma. Mas será suficiente para o selecionador do Brasil incluir no 11 inicial, que no caso é a equipe titular, aí frente, jogadores como Alexandre Pato, Neymar e Luiz Fabiano. Bom, vamos ver agora o sorteio, vamos ver quem a gente vai pegar na próxima fase. Bom, Master City, pela vez, passou do Manchester United, né, vai pegar o Chelsea aí. Vamos ver. Nossa, vamos pegar o Wigan, velho. Que isso, hein, mano. Que jogo que vai ser, hein. Bom, tá aí. Agora vão ser... Aquele clasurado que a gente jogou agora era o 16 aviso de final. Então agora a gente vai jogar o 8 aviso de final. É. Deideira, hein. Deideira, velho. Bom, tá aí, vocês viram, né. Mais um grande partido do time, mais uma grande partida minha, com minha assistência, que uma grande jogada ali. Consegui chegar até o Fabrini, o Fabrini empurrar pro gol, mano. Estamos classificados próximo na fase, oitava de final da Capital One. E agora vamos enfrentar o Bolton, né, cara. Pela liga, estamos em quinto ali, eles estão em vigésimo. Nada bom pra eles, né. Mas estamos subindo aí aos poucos. Bora lá então, mano. Partiu, vai ser um grande jogo. Espero quem se vença. Faça dois ou mais remates, fácil. Certifique-se de que a porcentagem de passe dos adversários seria inferior a esse... Aí já é... Eu já não posso, né, cara. Bora lá então, mano. A equipa visitante vai entrar em campo. Partiu. Bolton fora de casa. Para que você veja um grande jogo. Olha só os caras. Boa, mano. Faz uma trave de trás. Um gol. Um gol. Que domínio, hein. Chuta, caramba. Era pra ter virado pra baixo, né. Pedi pra virar pra cima de novo. Dá muita raiva essas coisas, cara. Toda hora acontece isso. Toda hora, mano. Caminha pro golo. A alta velocidade com convicção. Boa, cortei e bate. Pênalti. Uh! Que jogado, hein. Quando joga na velocidade, quero ver os caras pegar, fi. Vamos lá. Pode ser o primeiro gol de pênalti, hein. Pode ser, vamos ver. Boa! Vamos lá, mano. E tá lá. 1 a 0 em cima do Bolton. Jogando bem demais, hein. Pênalti sofrido, eu que bato. Tá aí. 1 a 0. Que isso? Boa, caramba, mano. Vai ser que tinha sido o chute. E cruzamento. Que isso? Caraca, mano. Os caras tão... Jogando bola à minha altura e tá indo, cara. Não sei como, mas tá indo. Que isso, o Lee. Boa, gente. Caramba. Aí, agora que tá jogando bem, cara. Tô gostando de ver. Boa, passei do maluco. Ah, mentira. Sai. Pega, chuta. Toma. Tá, véi. Nossa, enchi o pé, mano. Quis nem saber. Eu não tô acreditando que aí, não. Esse maluco tirou a bola de mim, eu fiquei brabo ali já. Nível lendário, hein, galera. Eu posso até mostrar pra vocês lá, ó. Nível lendário. Pega, vacilaro mesmo. Enchi o pé, fi. E tá aí. Acho que é dois chutes e dois gols, hein. O primeiro doblete. Dois a zero no contra-ataque mortal. Aê, mano. Terminou. Partida. Dois a zero pra gente e dois gols nossos, mano. Tá aí. Ficou muito bem hoje, hein. Três gols, uma assistência em três jogos. Tão ruim? Alcadeste e Watford impressionam na vitória para Elfield Championship contra o Bolton. Isso aí, mano. Saí-me até na capa do Skyports aí, HD. Tá aí, mano. Se você quiser ver o resultado, dê um pause aí, ó. Quero saber quem é o líder depois. Não cheguei a ver. E próximo vídeo aí tem jogo contra o Queen's Park Ranger. Vai ser um grande jogo. E eu espero, galera, sinceramente, que vocês tenham gostado. Ó, subindo pra terceiro ali. Vou mostrar pra vocês a tabela aí. Pra ver. A gente tem uma ciência de... De posição em... Quem tá aí em primeiro, segundo e tal. Com os pontos na frente eles estão, né. Bom, tá aí. Apenas quem tá na frente da gente é o Edson United e o Ipsuist, tá, ó. Eles estão com dois pontos à frente. E... Creio que não seja difícil de alcançar eles, né. Só basta o time jogar bem aí. Como eu tô jogando nos últimos jogos. Mas é isso. Valeu, falou e até a próxima, galera. Fui. Até mais. E aí Tchau. 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 Tchau.